Para minimizar os efeitos das chuvas e enxurradas na região sul do país, o governo federal anunciou algumas medidas. Foi reconhecida a situação de emergência em cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná e situação de calamidade pública em municípios paranaenses. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem mais informações. Boa noite, Ney. Boa noite, Renata. Foram reconhecidas situações de emergência em 18 municípios do Rio Grande do Sul e dois do Paraná, Rio Bom e Presidente Castelo Branco. Também foram reconhecidas situações de calamidade pública em duas cidades paranaenses, São Rolândia e Itamarana. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Elcio Barbosa. Boa noite, diretor. Diretor, esses municípios já podem solicitar o auxílio do governo federal? Positivo. Eles podem solicitar por meio do reconhecimento federal, que é a ferramenta que permite aos municípios o acesso a diversos benefícios do governo. Dentre eles, podemos dizer, os recursos para socorro e assistência, recursos para restabelecimento e recursos também para as ações de reconstrução. E a partir do reconhecimento, o que o município precisa fazer para obter esses recursos? Uma vez que ele obtenha o reconhecimento federal, ele deve elaborar os planos de trabalho para as ações de reconstrução e os planos de resposta para ações de socorro e assistência. Esses planos, eles devem conter metas, devem conter os objetivos e as ações a serem desenvolvidas para atendimento à população que foi atingida por esse desastre. O governo federal também tem ações de apoio para emergenciais, que é a distribuição de kits de higiene pessoal, kits dormitórios, cestas básicas. Como é que funciona? A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil possui uma ata de registro de preço, a qual atende todos os municípios que forem atingidos por desastres. Ela contém diversos itens de assistência humanitária que tem esses objetivos de atender essas pessoas que sofreram essas calamidades ou estão em situação de emergência para colocar as pessoas numa situação, numa qualidade um pouco melhor do que elas estão em razão do desastre. Obrigado, diretor. A lista dos municípios em situação de emergência e em calamidade pública está no site do Ministério da Integração Nacional. E mais uma informação, mais de 4 mil segurados do INSS de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, terão o pagamento do benefício de fevereiro antecipado. Além disso, eles poderão receber um adiantamento de renda no mesmo valor do benefício. A devolução desse valor será em 36 parcelas, descontada do próprio pagamento a partir do mês de julho. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ney. Boa noite.